Vamos assistir agora a uma aula prática do professor de óculos, Miguel Janine. Uma curiosidade, a Paulinha está com um exemplar onde o mundo todo tem 63 exemplares e esse é um deles. É só uma proposta para ver que não tem limites e que você pode brincar. Observe que uma lente bem escura, ela esconde a expressão. Quando a gente brinca com um degradê, vê que eu deixo o semblante mais leve, eu mostro mais os olhos, eu mostro mais o rosto. Então nós podemos ousar com personalidade, mas uma coisa importante, se você tem a proteção solar e gosta do branco, o branco é uma linha mais litoral, piscina. Se você gosta de óculos grandes e pretende um único exemplar para tudo, é melhor ter uma cor mais neutra. Agora a gente pode brincar também na linha receituar. Paulinha, bem extrovertida, uma coisa bem jovem, ela vai brincar com uma coisa alegre. Porque aqui eu já tenho uma cor que já não dá a mesma luminosidade e ele fica mais severo. Vê que brincar com cores é uma coisa muito importante na imagem, mas desde que o óculos tenha o equilíbrio. A gente pode brincar chamando mais a atenção, a armação. Olha que maravilha quando a gente brinca num degradê, a gente joga de um lado verde, um lado âmbar. Então vê que as propostas são incríveis, onde o rosto todo está complementando, está sendo emoldurado, mas de uma forma bastante elegante e bastante jovem. A gente não pode ver a armação na mão, e sim o que vai acontecer no rosto. Pode brincar com muita ousadia, numa cor bastante jovem, bem humorada, para onde você de repente tem um óculos mais para leitura. E olha como cor é importante. Vê que o azul já não dá tanta luminosidade no rosto, embora ele tenha um pouco... Vê que o orquídea ficou mais elegante, ele integrou-se mais. Agora, se você quer ser notada numa reunião e de repente assim quer chegar e ser notada, pode se brincar com o branco e preto. O segredo é sempre o apoio do nariz e a leveza e o olhinho bem central. Nada melhor do que para uma senhora que quer um aro bem social, uma coisa bem à piedra, brincar só com levezas e uns pequenos detalhes na parte temporal, onde o brilho é sutil, o frontal bem leve e um brilho bem sutil. Então para as baladas aí, a molecada aí, as tribos, brincar com peças aonde eles brincam com as cores, os neõezinhos e faz com que o óculos acrescente. Mas sempre com lentes transparentes, nunca com lentes coloridas. Aí uma brincadeira de leitura que é usar mais baixo, Paulinha. Aí, por que que usa-se esses óculos mais baixos? Porque é para não dar uma hiper correção às pessoas que dependem só para perto, ela abaixa o olhinho, ela tem o grau e ela quer ver o que vem à distância, ela tem a superior. Às vezes as pessoas não querem usar esse tipo, porque vai mostrar que eu estou precisando de óculos para perto. É aí que a gente brinca com a proposta de cor, de designer e ao mesmo tempo você tem um óculos aonde ele vai dar o que você necessita, a qualidade de visão. A pessoa pode ter um rosto grande, um rosto largo, mas ela é de preferência áreas não grandes, porque quanto menor dentro do compatível, menos deformação. Importante a ponte, por exemplo, eu posso moldar este óculos para Paulinha, para dar uma qualidade, um efeito melhor, integrando-se mais, ver que ele passou a apoiar melhor no nasal. Por isso que é sempre importante você se dar chance de ver o que está acontecendo na tua imagem e não se preocupar com a grife, com nada. É muito importante você saber nesse movimento do tira e põe o óculos. Ele acrescenta, ele brinca, mas ele tem uma coisa muito importante, ele tem personalidade. Não deixe de votar na enquete que apontará o homem ou mulher sem visão do mês. www.inveja.com